Olá pessoal, estamos aqui para a nossa videoaula. Primeiramente, desejo encontrá-los bem com saúde e paz. Bom, hoje é dia 29 de novembro de 2021 e o dia da semana é segunda-feira. Bem, como temos o costume, marcamos, identificamos aqui no calendário, não é? O dia do mês e da semana. Vamos lá? Onde está o dia 29? Aqui, ó, 29 do mês de novembro. Vamos marcar? Vai circulando aqui o dia 29, isso mesmo. E qual é o dia da semana? Olha só, 29 está na coluna aqui de segunda-feira. Muito bem, hoje iremos trabalhar com PQVAE, Língua Portuguesa. Vamos lá? Bem, pessoal, o tema de estudo agora é valores e virtudes. Para tanto, vocês assistam a contação de história Pinote, o fracote e Jajão, o fortão. Será enviado no grupo da turma, ok? Assista com calma e atenção. Bem, e chegou a hora da atividade de hoje. Vamos às explicações? Bem, pessoal, na folha da atividade de hoje, vocês possuem esse texto. Pinote, o fracote e Jajão, o fortão. Vamos à leitura? Pinote era considerado o menino pequenino e mais fraquinho da turma e Jajão o grandão e mais forte. Jajão era sempre o rei nas brincadeiras de pirata e mandava em tudo. Um dia, aconteceu um fato interessante e Jajão deixou de ser considerado o fortão. Pirata Pinote, estou reparando que você não me obedeceu em nada. Quer ir preso? Não quero não, rei. Então, por que não está rindo? Se o senhor quiser, eu posso rir com a boca. Jajão fez a maior caçoada de Pinote. Rá, 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 só se rir com a boca, bobão. Engano, rei. A boca pode estar rindo e o pensamento não está. Jajão ficou furioso. Pois diga ao seu pensamento que ele tem de achar graça nas minhas piadas. Sim, senhor. Jajão contou outra piada. Pinote riu com a boca. Jajão ficou na maior dúvida. Será que o pensamento dele está achando graça? De repente, Jajão começou a chorar. Boa! Assim não adianta ser o garoto mais forte da turma. Todos foram socorrer Jajão. Como sou infeliz. Não posso bater no pensamento do Pinote. Bem, pessoal, entenderam esse texto? O que será que Jajão fazia enquanto eles brincavam? Você acha correto as atitudes dele, pessoal? Por quê? Bem, para que todos possam brincar felizes, quais atitudes são necessárias, hein? Por que Pinote agiu diferente das demais crianças? E você? Como você agiria? Bem, todos nós temos qualidades e defeitos, não é mesmo? Se os defeitos dos outros nos incomodam, é preciso termos convicção de que os nossos também podem incomodar os outros, não é? Então, muitas vezes achamos que não temos defeitos, não é? E ficamos surpresos quando alguém nos aponta nossas imperfeições. Bem, diante disto, podemos ter várias reações, não é? Podemos negar, justificar, não é? Ignorar, subestimar, tantos outros. No entanto, como precisamos uns dos outros, o mais sábio, pessoal, é procurarmos corrigir nossas dificuldades. Tolerarmos as dificuldades dos outros e melhorar até as nossas virtudes para garantir uma saudável convivência, não é mesmo? Para se ter relações harmoniosas, não é? De uma boa convivência, é importante o exercício da tolerância, ou seja, aceitar as diferenças. Muito bem, vamos seguindo. E na outra folha de atividades, vocês possuem aí essas questões que são relacionadas ao texto. Vocês leiam com calma e atenção e respondam, ok? Lá no número 6, no texto, sublinham os substantivos e circulem os adjetivos. O que são os substantivos? Já estudamos, pessoal, muitas vezes, não é? Substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres, objetos, coisas, animais, não é? Isso. Então, tudo aquilo que tem nome, não é mesmo? É mesmo que nos cerca. E adjetivos são as características desses substantivos. Por exemplo, cadeira é o nome do objeto, não é? É um substantivo. Olha só. E macia? Hum, é um adjetivo, não é? É a característica dessa cadeira, certo? Depois, questão 7. No caderno, com data de hoje, não é? Ou seja, 29 de novembro de 2021, vocês irão fazer o quê? Escrevam esses mesmos substantivos e adjetivos. Então, escrevam a data de hoje lá no caderno de vocês e escrevam lá. Substantivos. O nome de todos os substantivos e contados no texto. Depois, adjetivos. O nome de todos os adjetivos e contados no texto. Combinado? Bem, por hoje é só. Ficamos por aqui. Desejo um bom dia a todos. Uma feliz segunda-feira e uma ótima semana.